você não tem dificuldade para a prova não há nada nada tudo conforme os pais aqui está tudo bem tudo joia família grande é uma atleta o próprio que é outro atleta mandou-me essa pessoa que está em peso esta pessoa que está aqui com um desprezo qualquer forma demonstração sem a primeira que é que vai de vai demonstrar aqui a essa época o que quantos pesos quantos pesos é que tem 150 quilos mas para pesados atenção isto que está aí no mp é metade daquilo que eles vão fazer lá no nome da nossa lesionária senhora só vamos a fazer uma demonstração ela agora vai fazer o peito morto aquilo aquilo que ele fez era um agachamento agachamento agora vai fazer o peso morto exatamente não será possível fazer o supino porque não trouxemos a cama claro mas amanhã as médias do peso morto para começar é 250 imagina só você esse é o namorado da tua irmã você está chegando em casa e vivem por exemplo na tua casa você é irmão ele e a tua irmã vivem na tua casa você está chegando para encontrar ele assim no teu sofá quer birras aqui do lado do outro a beber as tuas birras os cotões refrescos você chega lá em casa na porta a ver ó, cunhado a boa cunhado como é? vai precisar de um café cunhado um café, um hambúrguer da Limburguer olha, deixa eu ver aqui se vocês sabem qual foi o máximo de peso levantado aqui em Angola? o último concurso parou em 320 320 de agachamento e peito foram 200 quilos e peso morto o último levantamento foi 280 e vocês sabem sabem mais ou menos a nível mundial onde é que se está? como? não percebo nenhum concurso oficial passou 200 quilos a 190 só amanhã que vai ter o recorde que são 230 quilos de que? do rei mandou-me peito peito o agachamento a máxima foram 310 peso morto 260 ok a mais isso tudo vai ser quebrado vai desaparecer papá, você está preparado mesmo? super preparado para o dia da manhã isto aqui são isso mesmo não vai passar vou vou nenar vou 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 aqui peraí peraí não como aí quero experimentar segura-se como é que está assim né qual é o qual é o exercício que eu não posso fazer Deus toma a pensar que eu estou a andar assim porque eu fiquei assim a efe o papá olha a mais surpresas para amanhã tal como é que estão até casa cheia né é a casa está cheia de certeza não temos sombra de dúvidas a rádio a casa estará cheia vai alguém vai fazer alguma coisa não 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 tem carga suficiente para você só olha eu sou a cara deles da forma como eles estão a dizer que amanhã vão quebrar recursos é porque vão quebrar meu recorde as pessoas não podem perder isso é um momento único não na história do do culturismo seja do mundo do forço no país nunca houve um evento uma um concurso do de tamanho a dimensão portanto é dizer que amanhã o tempo quem não for vai perder um grande um grande evento que não foi para perder um grande evento amanhã de certeza absoluta um curso de força recordes vão ser quebrados no caro marx amanhã portanto não perco a oportunidade de ver este concurso de força aqui em angola agora juntem-se vocês aqui colégio carlos xander aqui os moscambas caenches aqui o general de general de general de general de o Obrigado.